Só que o T da Gucci Ela tá trancada de biquíni no estúdio Nós fazendo stories, Spotify tá dando louco Enquanto ela rebola eu vou pensando no futuro Só que o T da Gucci Ela tá trancada de biquíni no estúdio Nós fazendo stories, Spotify tá dando louco Enquanto ela rebola eu vou pensando no futuro E ela quer voar, tá nem aí pra nada Partem 20 semanas pra qualquer balada Só beck do bom, whisky balançada Sabe que hoje mais tarde vai ficar pelado A minha gang tá hoje, pode chamar B Aquela essas amiga que cê sabe que vai descer Só pitbull de raça esses cara não apaga pra ver Saiu do RJ pra me dar QSP Dropa mais um beat, tá aqui com o haxixe Whisky, faz ela jogar o bundão Fiquei fortão, Eric Shake tá sem limite Engordando a conta através do som As mina se amarram aqui no pleitão Enjoado brilhando mais que o meu cordão Malvada na rava já que é tua mata Pô E meu pequeno, eu deixarei, deixarei Diz que vai embora, o outro carro eu sempre volto Não pare e rebola, oh, oh, oh Blacks baloncon, Mustang voando Ok, isso não é um sonho, tô realizando Eu boto fogo nesse palco A Glock cantando, mas que barulho de carro O vizinho chora se sentindo incomodado Jordan no pé Na pitada tem Apollo Jacaré no postão no Felipe Patea Esse cravejado fazendo um slay O Double Cup quer, sabe, te quer Yeah, yeah, yeah Revolucionando um hit aqui na WS Ela me chama pra transar Se tem dinheiro ela vai tá Não quer beber e nem conversar Essa garota só quer transar Agora quer andar com nós Quer andar no meu carro veloz Não podemos mais ficar sós No hotel bagunçamos lençóis Só que te dá gote Ela tá trancada de biquíni no estúdio Nós fazendo stories, Spotify Tá dando louco Enquanto ela rebola Eu vou pensando no futuro Só que te dá gote Ela tá trancada de biquíni no estúdio Nós fazendo stories, Spotify Tá dando louco Enquanto ela rebola Eu vou pensando no futuro Tá dando louco Tá dando louco Clациão Não pode mais Se compartilhar Da lese Antes A CIDADE NO BRASIL